Mês de agosto vai começar os pagamentos do Bolsa Família e também de volta o Vale Gás. Tem muita gente perguntando, ô Alex, será que eu vou ter chance de entrar no Vale Gás? Depende, quem nunca recebeu o Vale Gás terá uma chance porque o governo está preparando aí uma nova lista para esse mês de agosto. Aliás, segue a nossa cobrança. Aquelas 300 mil pessoas que estavam recebendo o Vale Gás, que deixaram de cumprir as regras e foram desligadas o Vale Gás, será que o governo vai substituir agora, colocar novas famílias? É uma cobrança que a gente está fazendo já há um bom tempo. Eu fiz um vídeo falando sobre os pagamentos, os possíveis pagamentos sobre o 10 terceiro do Bolsa Família, de uma cota dupla de R$ 1.200 para as mães-chefes, também de um Bolsa Inclusão de R$ 1.200. E aí muita gente disse, ô Alex, eu vou apoiar essa causa, essa bandeira a gente tem que apoiar, tem que cobrar do governo a aprovação desses benefícios. Porém, alguns beneficiários disseram que não acreditam mais. Eu quero saber de você, você acredita que o governo tem condições, tem dinheiro para aprovar e pagar o 10 terceiro do Bolsa Família? Eu quero saber, se você que faz parte do Bolsa Família, você acredita e acha que você tem direito a receber o 10 terceiro do Bolsa Família, sim ou não? Você acha que o governo tem dinheiro para bancar o 10 terceiro do Bolsa Família, sim ou não? Comenta aqui. A nossa bandeira continua. Eu fico pensando aqui, tantos políticos que recebem, por exemplo, o 10 terceiro e entre outros benefícios. Imagina aí, vereadores têm direito a 10 terceiro, prefeitos, vice-prefeitos têm direito a 10 terceiro, governadores, vice-governadores, senadores, deputados, ministros, presidente e por aí vai. Aliás, eu fico imaginando por que os beneficiários do Bolsa Família sofrem tanto para conseguir um benefício? Porque, veja só, o governo aprovou R$ 50,00 para as crianças e as grávidas, mas eu já vi muita gente reclamando que o valor não saiu. E aí o governo deixou claro que quem não recebeu, vá no CRAS, atualize e faça essa exigência, cobre, porque aí o governo vai fazer uma nova análise com a data prévia. Agora, você sabe quanto é que ganha, por exemplo, um deputado hoje no Brasil? Se o Brasil não tem condição, se os parlamentares ou se o governo acha que a União não tem condições de pagar um 10 terceiro, por exemplo, 10 terceiro do Bolsa Família, 10 terceiro do BPC, mas aí eu lembro do salário de um deputado, por exemplo. Aí, olha no teu celular, quanto custa um deputado hoje para nós, brasileiros? A gente que paga, né? Quanto custa? Salário desse ano, 2023, R$ 41.000 por mês, R$ 41.650,92. Esse ano, o calendário atualizado, isso custa R$ 54.146 por ano. Aliás, vamos lá, vamos corrigir aqui. Se ele recebe por mês R$ 41.000, isso equivale aí, quando você vai juntar tudo, vai passar aí de mais de R$ 500.000,00, mais de R$ 540.000,00 por mês, ou melhor, por ano. Olha o salário, R$ 41.000,00, se você multiplicar vezes 12 e ainda tem o 10 terceiro vezes 13, isso vai ultrapassar aí a barreira dos mais de meio milhão de reais. Aí entra, olha, outros benefícios, por exemplo, tem um cotão por mês de R$ 36.000,00, teve um aumento para R$ 51.000,00, isso por mês, por ano, R$ 438.000,00 antes, agora R$ 660.000,00, R$ 616.000,00. Isso aqui é um cotão que eles têm direito, tá? Tem mais, auxílio moradia ou imóvel funcional, ele tem direito a R$ 4.253,00, que isso equivale a R$ 51.000,00 por ano. Verba de gabinete, para contratar até 25 assessores, 25 pessoas por mês, R$ 118.000,00 por ano, R$ 1.500.000,00. Aí vem aqui, plano de saúde, isso é quanto custa para os cofres públicos, né? Plano de saúde, ressarcimento por gastos, uso do departamento médico ou da Câmara, ou adesão, plano dos servidores, ou seja, o que ele gasta, ele tem tudo devolvido, é coberto tudo, plano de saúde. Aí vem aqui as diárias, R$ 524,00, de R$ 524,00 a R$ 428,00. E mais, vem aí a questão da ajuda de custo, um salário extra no primeiro mês e outro no último mês da legislatura. Um salário extra no primeiro mês e outro no último mês da legislatura. Quanto custa, para você entender aí, um deputado, para os cofres públicos. E aí vem a questão, Alex, será que o governo não tem condição de ajudar a aprovar o 10º terceiro? Bem, eu falei, essa tabela é a tabela atual. Agora, me responde aqui, você acha que os beneficiários do Bolsa Família têm ou não têm direito a ter o 10º terceiro? Têm ou não têm direito a receber, por exemplo, o Bolsa Inclusão? Famílias que têm algum deficiente que recebe BPC têm direito a ir ao dobro, R$ 1.200,00. As manchefes têm ou não têm direito a receber o valor em dobro, cota dupla, R$ 1.200,00? Pois é, por isso que é necessário a gente fazer essa campanha, viu, gente? A campanha do 10º terceiro, a campanha do Bolsa Inclusão, a campanha das cotas duplas, das manchefes, R$ 1.200,00 e por aí vai. Outra coisa, atenção você que faz parte do programa Bolsa Família, comunicado do próprio Ministério do Bolsa Família, que diz o seguinte, Instrução Normativa Conjunta Sagicat Senarque, e aí vem a ação de qualificação do Cadastro Único de 2023, anexos atualizados em maio desse ano. Olha o que é que fala esse anexo. Procedimentos, prazos e repercussões nos programas sociais relativos à ação de qualificação do Cadastro Único de 2023. Alex, isso aí trata de quê? Gente, isso aí é uma cobrança, um comunicado que o governo fez aí sobre o pente fino, sobre a busca ativa, sobre a atualização, sobre o público que precisa atualizar. E aí diz o anexo 1, os procedimentos, prazos e repercussões. Aí fala a introdução, a qualificação do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é essencial para que dados cadastrais reflitam a realidade das famílias e pessoas cadastradas e possam ser usados para a formulação, a implementação e monitoramento, também avaliação de políticas públicas. A ação de qualificação do Cadastro Único de 2023 congrega três processos. O comunicado do governo do Ministério do Bolsa Família anunciou isso aí. Diz o seguinte, a ação de qualificação do Cadastro Único congrega três processos. A averiguação cadastral de renda, a averiguação cadastral unipessoal e a revisão cadastral. Ok? Alex, isso aí significa o quê? Deixa eu olhar aqui pra você. A averiguação cadastral, a renda, né? Em que há a comparação entre a renda declarada pelas famílias para o Cadastro Único e a renda contida em outras bases de dados do governo federal para identificação e tratamento de divergências. Essa é a averiguação cadastral. Muita gente está recebendo mensagens, comunicados aí para atualizar famílias unipessoais e famílias que têm algum tipo de irregularidade, onde o sistema do CNIS, quando faz a atualização automática, identifica algum tipo de erro ou irregularidade. Aí tome e envia mensagens, tá? E aí o pente fino está rolando. Junho, julho, agosto, segue até dezembro. O segundo ponto trata-se da averiguação cadastral unipessoal em que são selecionados os registros unipessoais, ou seja, aqueles em que somente uma pessoa está cadastrada para a verificação da composição familiar. E por último vem a revisão cadastral, que trata dos registros desatualizados, ou seja, que foram atualizados pela última vez há mais de dois anos e precisa, exige aí a atualização cadastral nesse caso, ok? Olha, outro ponto dessa comunicação que o governo anunciou também foi essa questão. Olha no teu celular, no teu notebook, que fala sobre a regularização dos registros. Olha, estou falando de atualização, hein? Muita gente está recebendo mensagens, se você ainda não recebeu, poderá receber agora em agosto. A regularização dos registros, para regularizar registros incluídos na ação de qualificação desse ano, os municípios devem realizar a atualização do cadastro das famílias. O cadastro estará regularizado se a família atualizar os seus dados após a data de referência do grupo. No caso de todos os grupos, em fevereiro desse ano, essa data é de 24 de dezembro do ano passado. Então, a data de atualização cadastral da família, incluída, aliás, nesses grupos, deve ser de 25 de dezembro do ano passado em diante. Quando novos grupos forem lançados, é preciso observar a data de referência de cada um deles nas listagens de famílias. No caso da averiguação cadastral de renda 2023, os registros também ficarão regularizados, caso ocorram as seguintes situações. Vamos lá. Descontinuidade da inconsistência. O cadastro da família estará regularizado. Se a divergência de renda não for mais identificada, nos meses posteriores, a inclusão da família em averiguação cadastral de renda, a partir de novos cruzamentos realizados pelo Ministério da Bolsa Família. Isso pode ocorrer, por exemplo, em caso de perda de emprego de pessoa da família que apresentará a divergência de renda. O que acontece hoje? Muita gente está tendo aí essa dificuldade, ou seja, gente que trabalhava o ano passado, seu marido, de repente seu filho, aí o governo, através do CNIL, e o CNIL pegou as informações do ano passado. E aí muita gente está sentindo aí esse peso. Entrou na regra de proteção e está recebendo só a metade. Isso é delicado, porque muita gente aí ficou indignada porque só saiu a metade. Bem, a comunicação com as famílias, beneficiárias do programa Bolsa Família, será feita por meio de mensagem, no extrato de pagamento dos benefícios e pelo aplicativo do programa Sem Prejuízo, de outras formas de comunicação coordenadas pela CEMAN ou pela CEMARC. As demais famílias serão comunicadas por meio de mensagens no aplicativo do Cade Único, disponível nas lojas Apple e Play Store, e também pelo link do gov.br. É o cadeúnico.cidadania.gov.br. As mensagens cujos textos estão no anexo 4 desta instrução normativa, estarão disponíveis para o cadastro no ícone envelope, ao lado superior, direto do aplicativo, conforme a mensagem que o governo enviou. Bem, isso aqui é um resumo, para você entender em que muita gente que não recebeu a mensagem passará a receber essas informações. Então, qual é a recomendação? Fique atento no seu aplicativo. Esse aí, por fim, é o calendário em que o governo faz bloqueio do programa Bolsa Família, a Avenida Unipessoal Público 4, o Público 13, bloqueio do Bolsa Família. Essa ação repercutirá na folha de agosto, agora, nesse mês. Ou seja, muita gente vai receber essa mensagem. A mensagem de extrato visível no aplicativo Auxílio Brasil, no CBEQ e nos canais de pagamento. E aí segue, cancelamento do programa Bolsa Família, a Avenida Unipessoal, que é o Público 2. O Público 9, também cancelamento do programa Bolsa Família. Essa ação repercutirá na folha do mês de agosto. A data limite para atualização cadastral das famílias para evitar as seguintes repercussões para a Folha de setembro. Bloqueios do programa Bolsa Família da AVE, Unipúblicos 5 e 15. Público 1, Público 7, Público 8. Tem vários tipos de públicos aqui. Deixar bem claro a informação de que, caso você receba alguma mensagem do governo, é importante você ir no CRAS o mais rápido possível. Fazer aí a sua atualização. Tá, gente? Então, isso é o que o governo vem fazendo, ou seja, avisando aí a muita gente. Qualquer tipo de irregularidade, o governo vai mandar mensagem para você. Ok? Seguindo aqui, atualização da base de acompanhamento, da averiguação, retirando pendências no CIBEC. Essa ação reflete no processo de habilitação da folha de setembro. Inclusive, no mês de setembro, é o prazo limite para que o governo coloque aí todos os beneficiários no Vale Gás. As pessoas que cumprem as regras, as mulheres vítimas de violência doméstica, também as famílias maiores, seis, sete, oito mais filhos ou mais agregados. E aí, aquelas famílias também que tem membro que recebe BPC, esses têm direito a receber o Vale Gás, e que hoje tem muita gente que está cumprindo as regras e não tem esse direito. Ou seja, o governo tem até setembro para colocar essas pessoas, a não ser que volte atrás e mude esse tipo de regra. O início da convocação por mensagem das famílias, do programa Bolsa Família, com o Público 15 e também o Público 5 bloqueio para quem demorou fazer a atualização. Resumo de ópera é o seguinte, você viu que tem muita parte teórica, né? O resumo é o seguinte, mês de junho, mês de julho e agora mês de agosto, e segue. Tem muita gente que vai receber comunicados. Então, primeiro ponto, se você está naquela situação em que já está próximo de atualizar os dois anos, vá no CRAS. Se houve qualquer mudança de endereço, nasceu um filho, o filho sai da sua casa, se houve aumento de renda, se você, por exemplo, tem um filho de maior, um marido que trabalhava no ano passado, mas hoje está desempregado, corra no CRAS, atualize, para evitar algum tipo de mensagem ou benefício suspenso ou até mesmo cortado. Então, o governo quer deixar claro o seguinte, se você acha que tem algum tipo de comunicação que deve ser feita com antecedência antes que o governo bloqueie, vá no CRAS e informe. Tem muita gente que me disse, Alex, eu entrei na regra de proteção porque meu filho de maior trabalhava no ano passado, só que ele ficou desempregado. E agora o governo disse que a minha renda está acima dos 218 reais por pessoa e não procede. No ano passado, eu até concordava, mas agora não. Está sendo vítima de injustiça, ou seja, a falta de comunicação. Então, você deveria ter ido no CRAS, ter feito a atualização, comunicado, porque quando existe renda, tem que fazer a atualização para que eles possam passar todos esses dados atualizados para que a Datapref faça aí essa análise e veja que o seu marido, o seu filho não trabalha mais, que sua renda baixou e aí evitaria você ter entrado na regra de proteção ou até mesmo ter o benefício suspenso. Ok? Então, o resumo de ópera é isso aí. Pessoal, fui claro. Os pagamentos desse mês de agosto, fique atento no seu aplicativo, no seu extrato. Quem for fazer consulta em agosto, observe se tem alguma mensagem. Caso tenha mensagem, corra o mais rápido e atualize no CRAS. Ok? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de escrever, esse destacado de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão dos listas. Novas famílias agora em agosto, que vão entrar no Bolsa Família. Nova lista de aprovados no Vale Gás. A gente está na expectativa. E também uma terceira lista de retroativo. Muita gente que não recebeu bônus, que já atualizou, vai receber o bônus agora. A expectativa é de receber os valores atrasados. Quem foi bloqueado não voltou a receber agora em julho. Tem expectativa de voltar em agosto. Quem voltou no mês de julho e não recebeu retroativo, de outros meses, como junho, maio e março. Não, junho, maio e abril. Foi no Crais, fez atualização. Então, fica atento que o governo poderá liberar esses retroativos. Ou seja, é uma folha de dinheiro. Tá? E muita grana. Tá certo? Esse aí é o nosso site para você ouvir a rádio. Olha como é fácil. Rádio 24 Horas, a radiobrasilfm.radio12345.com Faço demais. Coloca aí, e aí você vai ouvir. Tá vendo aí? Brasil FM. Você vem aqui, dá o play. Dê o play. Aqui eu estou balançando esse mouse. Tome muita música, dia todo, 24 horas. Tá certo? Vou deixar aqui o link embaixo para você ouvir aí em qualquer parte do Brasil. É radiobrasilfm.radio12345.com O link fica aqui, 24 horas. Vai lá, escuta, escreve, manda alô. Eu terei o prazer de registrar você no ar. Tá bom que você está ouvindo a gente? Compartilha esse vídeo, tá? Compartilha. É importante que mais pessoas tenham essas informações. Deste terceiro, se ou não, você que faz parte do Bolsa Família merece, a luta continua, tá? Pessoal do BPC merece ter esse terceiro? A luta continua. As mães-chefes merecem 1.200 reais? Sim ou não? A luta continua. Desenrola Brasil. Empréstimo do Bolsa Família vai começar quando? Agosto a setembro. Provavelmente no mês de setembro, segundo o próprio presidente Lula. Tá? Deus abençoe a todos. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente, pessoal. Um dia de paz, um dia de bênçãos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.